Olha só aí galerinha, começando aqui mais um vídeo aqui para o canal. Galera, você que não é inscrito ainda, se inscreve, vou dizer que é novo por aqui. Já! Você que é novo por aqui, já começa a se inscrever no canal, deixando o like, deixando o comentário também galera. Olha aí ó, esses aqui são os peixes que nós pescamos naquela outra pescaria, coloquei para congelar. Olha só galera, agora vamos tratar, ajeitar eles aqui, todos eles, e vamos fazer aquele assado top aqui na beira do rio. E nós vamos também fazer aquela pescaria também. O rio bonito secou muito, olha só os barreirão. Olha só, lá de lá, vem do lado de lá, vem do lado de cá. Meu pai está com lá em cima, fazendo aquela bogueira para a gente assar os peixes. E aqui é o local bom de pescar, que a gente fica por ali assim, para jogar aqui, tudo limpo. Galera, e aqui é a nossa tralha, a enxada, está um litro de água aqui, a mochila, a tralha ali, as pescas, tá bom? Então, ver se eu consigo tratar aqui, eles aqui, daqui a pouco nós mostramos mais um pouquinho. Olha aí galerinha, é verídico. Tá congelado mesmo, congelado. Queria só convidar que vocês venham a acompanhar esse vídeo até o final, viu? Não sai daí não, acompanha a gente até o final dessa aventura aí. Valeu. E aí galerinha, os pássaros dando show aqui, naquele show, para a gente, olha, olha, os pássaros dando naquele show. E agora? Os pássaros dando aquele show, galera, olha aí. Tem bastante aqui, galera, olha aí. Olha aí, ó. Passando bastante. É isso aí, galera. Continuar o vídeo aí. Nossa, não sai daí não, galera. Continuar assistindo a gente. Vai ter novidade aí, top aí. Valeu. Vou agarrar o fogo aqui. Tá aí, galera. Mais uma pescaria com assado na beira do rio, galera. Aí, ó. Riozão, lá embaixo. E aqui o assadozão, ó. Top demais. Top demais. E aí, galera. E aí, galera. Deixar ela bem assadinha. Piranhazinha top. Quem gosta de piranha, galera, aí, ó. Deixa ela bem assadinha. E aí, ó. Olha aí. Bem assadinha. Então, já assadinha, galera. Tá vendo? Já, já. A gente mostra aí pra vocês. Tá eu e meu pai aqui. Pai. Oi. Fazendo o quê? Oi. Tá ele ali, ó. Meu pai. Ó, galera. A gente tá. Esse dia aí, top aí. Pescaria. Vem. Vem. Vai. Vai. Vai tá ajeitando ali. Quase perde o peixe, ó. Quase perde o peixe aqui. Porque começou, ó. Começou a assar. E nós vamos pescar ali, só que... Vem tirando assim, ó. Dá pra gente aproveitar. Mas quase queima, cara. Deu perto. Vira aqui isso aqui. Isso aqui ficou meio, um pouquinho mais assado, galera. E agora é a hora que nós vamos pegar a farinhazinha do lado aqui. Peixe bem assado. Quer dizer, nem tanto, nem tanto bem assado. Mas e agora? Vamos participar aqui. E aí, galera. Aí, galerinha, ó. Bem assadinho. Bem temperado, galera. Bem temperadinho, ó. Tá bom isso aqui, ó. Bom demais. Vocês viram que desse lado eu já tirei. Esse lado aqui não ficou muito... Muito bem assado, ó. Ficou bem assado não. Olha, ó. Vai ficar aí também, ó. Não, aquele... Penhazinha. Tá ótimo! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Terminamos aqui, só aquelas carcaças mesmo, só aquelas carcasas que eu falei, só esse pedaço aqui, mas galera, ficou bom demais, ó, foguinho ali, ó, e meu pai tá por lá, pronto pra começar a pescar. Eu já vou pra lá, pra gente começar a pescada, ó, deixa o like no vídeo, viu? Galera, galera, porra do sol lindo ali, ó, e a nossa pescaria, não conseguimos pegar nenhum peixe, mas a gente fez aquele belo de um assado, belo de assado de peixe na beira da água. É isso aí galera, até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, nós estaremos trazendo mais conteúdo aí pro canal, que Deus venha nos ajudar a conquistar mais inscritos pro canal. E mais pessoas sendo alcançadas aí do canal Pescador Brasileiro. É isso aí galera, fique aí com as imagens, fique aí com essas imagens aí desse porno sol lindo aí, ó. Vou mostrar pra vocês galera. E aí 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 Tchau.